Oi meus amores, tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim contar pra vocês uma super novidade, mas antes de vocês assistirem esse vídeo, já clica aí no gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, agora sim, vem comigo pro vídeo. Bom, a primeira novidade que eu tenho pra contar pra vocês é que vou voltar com as programação dos vídeos, né, por semana, vou tentar gravar aí pra vocês há dois, três vídeos, porque vocês estavam reclamando e estavam com saudade dos vlogs e eu estou pensando em voltar a fazer os vlogs, mas é minha rotina mesmo. E a segunda novidade é que vamos ter diário da mudança, porque a gente vai mudar, por causa que a gente recebeu alguma proposta melhor aqui pra mudar de casa e a gente decidiu que vai ser bem melhor porque tem alguns itens que tá me incomodando aqui, que eu vou tá explicando pra vocês também, que vocês vão me entender. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudo e explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Mudar, assim, tomar essa decisão pra passar pro apartamento de baixo, foi por causa das escadas também, que a gente não vai precisar ficar subindo as escadas e descendo quando precisar sair e ir ao mercado pra trabalhar. E segundo foi também por causa que aqui no apartamento, onde a gente mora, não tem armários, não tem armários nos banheiros, não tem na cozinha e acaba que eu tenho um armário pequeno, que eu vou mostrar pra vocês, lá da cozinha, que é o único que coube. Então, a maioria das minhas coisas de cozinha fica tudo pra fora, não tem jeito de guardar tudo certinho, encaixadinho, como eu queria. Então, esse foi um dos itens também, que eu já tava me sentindo incomodada. E agora, por último, pra completar mesmo, eles fizeram um apartamento do lado do nosso, que é do lado da nossa janela, tamparam a nossa vista linda que a gente tinha, mas isso nem era o problema. É por causa que agora, a nossa sala, que tem uma janela maior e a da cozinha, dá justamente ao lado da deles. Então, acaba que eles ficam incomodadas, as pessoas que mudaram pro apartamento novo, e a gente também, porque acaba que eu tenho que ficar com as cortinas todas fechadas. Então, quando a gente recebeu essa proposta, a gente pensou bastante, e a gente decidiu que vai passar por debaixo, por causa que o debaixo lá é todo fechado. Então, assim, eu não vou me sentir incomodada, eu vou poder abrir a janela, tudo certinho. Quando eu for pegar a chave, eu vou fazer um tour pelo apartamento vazio, pra vocês entenderem, pra vocês não ficarem perdidos nos vídeos. Vocês vão ver que vai ser bem melhor. Então, aí eu vou mostrar pra vocês, que ali também não tem armários no banheiro, pra vocês verem como que é aqui, pra vocês comparar quando a gente for passar por debaixo. Tá? Vou mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem desse vlog, e é isso aí. Olha o tempinho de chuva, pessoal, por aqui está chovendo bastante. Gente, o pessoal estava limpando aqui as árvoreinhas, ó, agora eles estão saindo. Ficou bem bonitinho. Agora, vamos lá mostrar pra vocês as coisas que a gente vai levar, como é que está aqui em casa, explicar pra vocês não estarem confusos nos próximos vídeos. Ficou bem bonitinho. Ficou bem bonitinho. Eu falei pra vocês, aqui já não tem o espaço, não tem o armarim pra gente colocar essas coisas, que fica tudo em cima, né, da pedra. E lá já vai ter o armarim certinho. Lá eles investiram bastante em armários, né, como eu falei. Então, pra gente, é um benefício maior, assim. Pra mim, vai ser muito melhor que eu vou poder guardar as minhas coisas nessa parte aqui do quarto, ó. Essa cômoda aqui a gente vai levar, a cama, né, a minha penteadeira também a gente vai levar, mas a gente não sabe na onde que vai pôr, porque lá no quarto já tem um tipo um escritório montado. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo pra gente poder levar, né, as nossas coisas tudo. A única coisa. E aí, começando aqui na minha sala, o sofá, vocês podem ver que o sofá fica separado. Ó, é que não tem jeito de colocar ele certinho em ele. Meu sofá é pra ficar em ele. E aqui, como eles já furaram as paredes, a gente teve que deixar o painel aqui e colocar o sofá separado. Algumas pessoas já até me deram dicas pra colocar, fazer a parte da sala ali e a parte da cozinha pra cá, porque ali ficava uma mesa, a gente já vendou a mesa. Mas, não tinha jeito, porque a gente ia ter que furar a parede lá também. Então, ó, vou mostrar pra vocês que o sofá fica bem assim, ó. Que não tem jeito de colocar ele certinho em ele. Se colocasse ele em ele, ia cortar a metade da sala. Então, ia ficar um espaço bem pequeno pra poder passar. E aí, não teve jeito. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a cortina do que eu tinha falado no vlog anterior. Pra vir dar de cara com a cozinha deles, né? E cozinha é o lugar que a gente mais fica. Então, as cortinas a gente tem que manter sempre fechadas. Aqui a gente já comprou algumas coisas pra casa nova, mas a gente vai mostrar, eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo. Então, essa parte aqui a gente vai levar, sofá a gente vai levar, a parte da TV tudo a gente vai levar. A única coisa que eu não vou levar, pra mostrar pra vocês, é o fogão, ó. Que o fogão lá já tem, não sei se eu já tinha comentado. Lá o fogão já tem, o fogão eu já vendi, consegui vender pra uma amiga minha. O armário, ó, o armário que eu tava falando pra vocês é bem pequeno, então as minhas coisas ficam tudo fora, ó. Não cabe. E o armário a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse armário. E a cozinha que eu falei pra vocês, tá vendo? Que não tem o gabinete, não tem jeito de guardar nada, porque não tem nada, ó, nem em cima. Então, acaba que o pipoca também aproveita desse espaço, né, pra fazer xixi. E quando eu vou lavar a louça também, a água também cai no chão. Então, esse é o meu maior motivo, assim, da gente querer mesmo se mudar, isso tá me incomodando bastante. Então, é isso, acho que deu pra vocês entenderem. Olha lá, tá vendo a partinha lá que eu falei pra vocês, ó? Como lá não tem cortina, eu também não vou gastar dinheiro com isso, porque não tem necessidade, então eu coloquei um lençol, ó, pra eles lá, quando vier na cozinha deles, não ficar olhando de cá e nem a gente ir de lá. A cortina é sempre fechada, ó. Olha lá o pipoca. Então, acho que deu pra vocês entenderem, tá vendo? As panelas aqui também, ó, essas coisas, não dá pra gente guardar, porque não tem espaço, o armário é bem pequeno. Então, vai ficar bem melhor, gente, não vê a hora da gente mudar e eu vou gravar tudo pra vocês. Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês alguns itens de comprinhas que a gente já fez lá na van. Ó, coloquei aqui, que a gente já tá sem mesa, né? Então, vou lá mostrar pra vocês algumas coisinhas, né? Algumas coisas que estavam em promoção. A única coisa que eu não indico pra vocês comprar são os pratos, porque os pratos vocês vão achar mais em conta em mercado de atacado. Então, a gente comprou aqui dois pratos, cada prato desse aqui foi R$12,00 lá na van. E eu indico pra vocês comprarem em supermercado em atacado, que vocês vão achar de R$7,00 a R$8,00 cada. Esse passarinho eu comprei em loja de decoração, foi R$4,00. A xícara azul foi R$9,99 na van. Todos esses outros itens foi na van. Os talheres foi de R$4,00 a R$5,00 cada. A xícara rosa de R$12,00. Cada copo desse foi R$6,00. Os guardanapes azul foi R$29,99. É um kit de quatro. Guardanapes e a cestinha de R$14,99, viu? Bom, aí a gente gostou, a gente vai comprar mais também. Olha ali quem tá dormindo. Tempo em chuva, né, gente? Vou mostrar pra vocês. O tempo tá bem fechado. Então, meus amores, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, pra quem não for inscrito. E deixar o seu joinha. Espero vocês no próximo vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Fala tchau, pipoca. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal.